E aí, agora sim. Primeira coisa, marcar uma tecnologia nova, né? Eu não sei o que esse Quartermaster dá, mas talvez dê alguma coisa de redução de manutenção. Mas é porque também minha renda subiu do nada. Vamos terminar de atacar aqui o Mazda Mundi, né? Provavelmente o do prazer vai querer me atacar também, em relação ao que está ficando bem ruim aqui. Eu acabei de acertar para a batalha. Você é minha equipe agora. Precisa a ferrovia! Vamos lá, Aranesa. Corre para cá primeiro. O que está na deca? Caramba! Nós temos que atacar lá. O David ou o David, sei lá como vocês preferem. Quem vindo para cá, com certeza estamos montando o exército aqui de novo. Se não estiver, vamos perder a cidade. Perna pequena, você ainda está repondo um pouco o seu exército Tem alguém montando o exército aqui, tem presença militar Aqui tem presença militar maior Deixa eu vir pra cá E a gente embosca esse cara nessa ponte aqui O Jairo Hoff Isso não vai alcançar nada do jeito que você está agora aí Sim, um plano somente A gente está vindo uma galera aqui Deixa eu vir Mestre do Bombardeio Estou pensando em atacar esses anões Agora todas as cidades deles pra mim são horríveis Ele está aliado do Império também Se eu atacar ele vai vir todo mundo de cima Se eu atacar ele vai vir todo mundo de cima Se eu atacar ele vai vir só o Império, o resto já não tem guerra Eu queria começar a atacar por uma cidade que tem exército, tipo aqui em baixo S.L.A.R.A.R. É hora? Imediatamente! Muito bom! S.K.R.I.L.A.R. Não tem mais como reanimar... Guardas Profundes aqui. Então pega uma caronada. E... não sei... Pega esse outro Monstrinho aqui, pode ser. Parece que dá pra você fazer alguma coisa. Nossa coisa com a atrição que tá complicado, hein? Estambul! Isso é o melhor! Vem com isso! Vem vindo pra cá. A gente vai aumentar o aumento de movimento pra você andar mais. Tem muito terreno pra cobrir aqui. Lully... A gente melhora o seu barco pra liberar a construção de contra-cabandistas quanto antes. Vou poder deixar você refuso no global enquanto não libera a construção, né? Eu tenho que deixar você refuso no global enquanto não libera a construção, né? Ele vai dar 2 turnos. Aqui já é um contra-bandista, né? Pega uma S3 então. Sir? A Esquecida, que continuei tentando achar esse tesouro bugado. Uma lágrima agitiva, não faz sentido ser esse nome aqui, essa descrição aqui. Eita problema. Então gente, lembra que eu falei que os exércitos de Norskis deviam estar em algum lugar aí perdidos? Por que a invasão bugou? Então, sobre isso. Acho que a gente descobriu que é isso mesmo. Esse cara tem poder para dominar o mundo, se ele quiser, ele está parado. Lendlubbers! Se você declara guerra nele, certeza que vem todo mundo em cima. Se você declara guerra nele, certeza que vem todo mundo em cima. Eu tenho medo. Eu não sei mais onde tentar, velho. O cara que eu tenho que matar da ultima poção de infâmia. Onde que ele está? Eu tenho medo. Acima do Voort. Frasca o Vox! Frasca o Vox! Na medida bobo roda daqui 2 turnos, eu vou montar as erdeiras no cemitério de galeões, acho. Stormy! 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 Onde? O que é que você vai me atacar? E agora o Haka já declarou a guerra em mim, que eu poderia fazer isso em qualquer momento. Muito previsível. E com isso eu vou pegar a lustra inteira. Aqui ferrou um pouquinho, né? Já a Egohoff está no meio de muita gente. E essas arcas negras são um problema que elas podem tacar para o vovado portuário, né? Lembre-se a máquina tem costume de fazer isso com as arcas negras. Eu vou tentar focar em atacar os skims primeiro. Porque se eu tiver que brigar com os dois ao mesmo tempo, ferrou, né? Tá na pela emboscada, que é bom. Então vamos tentar aí se defender. Se a gente derrubar os roedores dele e as altas atalhadoras, a batalha acabou. Projeto para isso a gente tem. O problema é que é logo o Sr. Scrooge direto, né? 3 companhia! Ah, com essa vez a gente não vai esperar eles virem pra cima. Nós vamos em cima deles. Para Mountain and Hall! Sim, senhor! O que é o Conselho? Ion Drakes! Isso vai ser feito! A espelha está em cima! 3 companhia! Sim, senhor! Nossas armas são suas! Não! É o momento que eu esperto! Nós vamos em cima! O próximo kill é nosso! É o que é o Jair! É o Jair! É sempre que eu vou voltar no primeiro horário pra ficar livre! É o que é o Jair! Isso vai ser feito! 3 companhia! Fire! Lilo! Fire! Atire! Prontos para a guerra! Fire! Fire! Blot! Apenas foi na luta! Nada pode nos destruir! Me dá, Blot! Fire! Anu! Da! Shout! This is a recommend! Fire! Fire! By Alryx Brat! Where is Council? Prepare for combat! Run! Assim fica mais organizada ainda, né? Não dá certo. Tá acordando aí, calma aí, velho! Tô acordando ainda... Se mandar os caras atacados direto aqui, eles ficam todo mundo toado igual uns idiotas! Tchau! 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 Brigar com o scaling! Essas invocação aí é foda! Você vai tentar se locomover! Pegar parte de toda a formação, né? E pensar em outras coisas pra fazer! E não! Estão안�uningas! Estão mathematados! cious! Mas precisa só, ia ser perfeito Vocês estão prontos Sim Eu estou prontos Vamos Isso vai ser feito Acredite Nós somos o Segundo Terra Entendido Sim, rapidamente Vocês aqui Para dar bala E vocês aqui E vocês aqui Puxar dois aqui atrás Puxar dois aqui atrás E a velocidade Sim Vintage Free Company Não lindas Sim, senhor Take position Show us the phone Free Company Awaiting orders Yes, General Ready for more Finish us Yes, senhor Ready for more Free Company Standing by Quick march Dwarf Warriors Merges Show these fools Our weapons are yours Standing by Leader of Seventies So be it Maneuvering He's setting up Go Formation Fire Iron Trench Free Company Wielding Show us the foe Show us the foe No lingering Our weapons are yours Take the ground Maraudant It is a wrinkle With our guns Kill anything Kill anything Without champions Thank you My holy crap Show us the most Obey it Yes, sir Ready for more For the drive Understood Finish us Awaiting orders To Long Left 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 We are Ready Best Enders To Lancer We As Left 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 O que é isso? Dumborgs! O que você acha? Flores, Warriors! Para a batalha! Vá! Pegue a posição! Oryx! Flores! O cara matou meu herói, ele explodiu. Vou ter que voltar com o exército mais elite. Esses aqui estão matando um exército forte. A velocidade! Prontos para a guerra! Melissa! Melissa! Prontos! O que você acha? Prontos! Abre o mundo! Precisa de companhia, Melissa! Em âmbito! Sim, senhor! Precisa de companhia, Melissa! Prontos! Sim, senhor! As armas são suas! Prontos! 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 A Hohenhammer! Prontos! 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 Vamos fazer a própria companhia, senhoras e senhores! Vamos fazer a sua posição! Kyan Driggs! Klau-Fru! A própria companhia! Faça! Show-nos o foco! Apenas o foco! Apenas o foco! Apenas o foco! Júnior, bom dia, tudo bem! Prontos para a guerra! Aqui já foi, mas não tinha nem o que fazer Meus projetos não conseguem segurar a linha de frente deles A ponto de ficar fraco o suficiente para se faltaria do level 1 conseguir brigar Ok, então infelizmente não deu aqui né Mas esse cara ia morrer de qualquer jeito Se ele ganhasse a batalha aqui, esse cara ia atacar ele e ele ia morrer E se ele sobrevesse aos dois aqui, o Hakkar tinha me atacado e eu ia morrer também Então estava condenado de qualquer forma Se eu tentar fugir pela água aqui agora também, a Arcaregra me mata Não é fácil a vida do pirata médio Não é fácil a vida do pirata médio Espera a Aranecia chegar aqui, porque ela vai demorar para chegar aqui né Dar uma puta volta do caramba Que ela resolve E ela também tem que terminar de bater umas da monge para vir lá em cima E aí 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 O emboscado não rolou Vamos lá. 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 A inflação para nós já chega ali Quem seria o próximo da nossa Da nossa frota aqui para ajudar a gente Assim que eu resolvi esse negócio de Nippon Eu posso voltar com os exércitos para Lústria para ajudar Se o navegador resolver responder para eu ver o nome Cadê? Capitão Barbossa Capitão Barbossa pode ser um cara de fingir isso da morte Capitão Barbossa pode ser um cara de fingir isso da morte Capitão Barbossa Onde eu vou ter que fazer a animação E não estiver muito bom Capitão Barbossa Que bonitinho O que é que temos aqui que pode usar? É bom, usa o rito de lealdade aí porque Temos que lidar com a rebelião de senhor, agora vai ser difícil Sim, Graff. Traga-me para a batalha Sim, meu lord. Sim, general. Deixe-nos ir. Vamos sempre para as nossas cantolas aqui, né? Estão me protegendo com o cunhão Sim, senhor. Sim, senhor. Kill the orc splitters. We're warriors. Come on. Fleet captain. Who's next? Me. Yes, sir. Formation march. Free company militia. No lingering. Free company. No lingering. Finish up. Quick march. Look where it is. 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 Free company. I'm wasting. I'm going to die. You want to die. Come in. I won't have to leave. Get my flow. Free company. I'm going to die. Go. Vamos lá! Nós vamos cair! Abre a companhia, Melissa! Abre a companhia! Abre a munição! Abre meu filho Abre a companhia! Peguei o Kans Devo ver agora Eu sei o que é que tem que ver Chega lá! Eu não sei o que eu posso! Chega-me! Três companheiros! Chega-me! 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 A win as he goes! Prepare for combat! War! Quick march! Undestroyed! Ready for war! Target outfire! Free Company! Cross Reviensis! Acabou as vocações deles né O que é isso? Free company! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fire at win! Moving now! Militia! Free company! At speed! Beleza! Presidium! weapons! Amém! Acabou! Provo! 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 Ainda tinha invocação aqui, meu Deus. Agora que a gente vai ficar aqui embaixo na hora de espalhar magia. E aí... E aí... E aí... Você vai ficar aqui... E aí... E aí... FILEMAS FILEMAS! READY! CLIMB! READY FOR WAR! FILEMAS! CLIMB! GO! TAKE THE BRIDGE! TOO DRACKLE! Show us the foe! Show us the foe! Come to the ring of steel! Taking position! Yes General! Shields are up! Agora a gente me re-boi com as suas verdades Todas as vezes eu fui enganado O que é isso? Ação! Precisa de cair! Não se lembra de cair! Forma o Rangue de Estilo! Ação! 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 Dois as péssimas foram escutadas! Meu Deus é comente! O poder está morto! Ação! Ação! Estranho! Ação! Ação! Dois! Ação! Dois! Ação! Ação! Quem é? 3 companys! Formação! March! Yes, sir! 3 companys! March! Bravo! Good job! Immediately! Quick march! March 4! March 4! March 4! March 4! March 4! Yes, sir! Quickly! We are ready! Ready for battle! Climbing the walls, sir! Standing by! Free company! Our weapons are yours! Get me close! Melissa! Yes, sir! Form a ring of steel! Yes, sir! Straight in! Melissa! Moving! Target and fire! Flipping the tower! Dragon ball! My gun! What is that? Shumble! You're not in the ring of steel! We are in the ring of steel! You're in the ring of steel! It's a 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 ring of steel! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para batalhar Estamos prontos! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Você tem o que? Certidade no BRASIL Quem é o próximo? Fim! 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 A prêmio de combat! Fim! 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 Awaiting orders! For the Ring of Steel! Fim! 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 Awaiting orders! Ai ai! Killing time! Free company! Midnight Grey! Fim! Free company! Fim! 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 Afinal de informatório! Flore! Postei! Fim! Killing! Calca! Fim! 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 Felicidade! Fim! Fim! Tão ação! Tão ação! Ataca! Free company! Save my own world! O que você acha? Free company! Free company! Form a ring of steel! Minisha! At speed! Forward man! Free company! What do you bid? Buy! Pump those dwarven legs! Nothing can stab us! To battle! Roar! Gracious weeks! Bring me away! Free company! Yes! Show us the foe! Fire! Free company! Free company! Attack! Fire! Our weapons are yours! Fire-ода! Fire- quest! Fire-oria! Fire-ori! Fire-ori! Fire-ichi-works! Fire! Fire-ili-works! Fire-ori! Fire-cho! Fire-76! A CIDADE NO BRASIL 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 O mais arriscado que seja Eu vou ocupar Aqui vai ser a batalha de cidade morada Para eles atacarem E ai dá para a gente defender Não tem nenhum full stack próximo Então acho que a gente tem tempo Para um turno de reposição Olha isso aqui pela rainha pirata Piratas não são conhecidos Por sua honra ou lealdade Mas esse aqui se provou ao lado E que irá lutar até o final dela Então a lealdade dele não vai cair mais E agora a gente coloca aqui Esse aqui Bebam até seus corações Vamos ver assim? Acho que é beba meus camaradas na verdade Bebam meus camaradas Bebam o seu copo cheio de coragem Bebam o seu copo cheio de coragem rapazes Então dá um buff ai Porque vai afetar os guilhados em volta Dando liderança, ataque corpo a corpo Vigor pro segundo Põe sempre preparado para você também E também coloca a mesma habilidade Para você ter um buff ai pra galera Des affection da component afin da força Parada no cerco Ah! Ah, certo! Ah, certo! Vamo lá Beleza, a gente vai atacar desse lado aqui Que é muito mais campo aberto pra gente usar artilharia depois Mas os canhões vão destruir pra mim as torres aqui é claro Porque senão a gente vai ficar sendo bombardeado até dizer chega O morteiro vai ficar nas unidades mesmo Mas depois que a gente entrar ali é só alegria Vou dar um ataque com essa torre aqui Vamo ficar longe do alcance dos arqueiros por enquanto Ou até a gente deixa o mordeiro trabalhar Não to vendo arqueiros aqui mas vocês podem tirar uns que estão ali dentro Vamo ficar longe do alcance 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 Artilharia, raid aí Os morteiros de Sartosa também se dividem em vários projetos Não é um morteiro normal Esse é bom ou ruim porque eles não são muito precisos A gente vai nós Ensobre um bock Vamo ficar longe do alcance Ver o alcance Perdoe um Prunimo Eu opromo Enquecer ele A começar Que usar Eu acho que vocês podem ir quebrando ali porque... Eu queria gastar munição no meu penhão e não andar no portão. Será que eu posso tirar esse penhão aqui? Morteiro normal deixa? Ah, não deixa. o outro mesmo, mas o mais do outro. É um aparelho. Ele foi atuado. Ele foi morto. Ele derrotou tudo Esse aqui vai Se gritou acertou Nossos magos são mais fortes Nossos magos são mais fortes Os caras não tem muita presença Não tem como não Os caras andando já não põe aquela tensão Só o caminhar Marina, radar em Galax, fire Managers Lembrou o portão? Vamos trazer o canhão pra cá Ficou nisso mesmo O resto é só decepção Pra falar desses caras Espero que ele tenha funcionado também Entregado Tive de cara Toca Tive de cara Tive de cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixe lá. Excelente cerco Agora deixa eles vim pegar a gente aqui, ver se consegue fazer alguma coisa É aqui pra defender, filho Com aquele canhão e aquele corredorzinho ali Quero ver quem me segura Tá, você Pode colocar aqui, bufar as artilharias Trambiqueiro, vai se mexer e provocar Acho que aumenta o debuff 24, 30 e 25 25, 24, 30 É, aumenta um pouquinho o debuff Ficou aviso, após uma corte de mãos Confira se você não perdeu nenhum dedo Vou deixar você com duas espadas Algumas piratas nunca desistem de seus caminhos Eu tinha mandado um nome pra essa cidade aqui Que eu lembro Cadê, cadê, cadê Sim, por uma vez Brasil, cidade do roubo Brasil é um país, né? A gente deixa passar On my way Drown them É, esse tesouro tá bugado É, esse tesouro tá bugado, velho O tesouro tá dentro da montanha Nada que eu posso fazer sobre isso Nada que eu posso fazer sobre isso O que é isso? Essa marca não é tão bom, não, velho Acho que não tem nem outra forma de eu pegar Colossus Necrofex, tem? Tem Pior que tem O que é que eu vou fazer, vai? Naufrágio do Heldenhammer Enormes anteparos e centenas de canhões Estão entre os testostos do navio almirante Do grande teólogo Não seria uma má ideia para coletá-los Vou tentar essa daqui Comprei o Heldenhammer 1, 2 e 3 Estou tentando jogar, mas não estou entendendo nada Cara, é normal, tá? Não se sinta menor por isso O jogo tem muita coisa para você aprender Muitos meios, esquemas, atalhos Pensamentos estratégicos Você não vai aprender isso aí Na sua primeira campanha, pode ter certeza Foco em se divertir, não se cobra muito Vai jogando com as focas que você gosta de jogar Que você acha mais interessante Vai fazendo as conquistas do jogo Porque quando você menos perceber Você aprenda a jogar Se ficar alguma dúvida Eu tenho aí no YouTube Do canal Diversas campanhas Do Warhammer 1, 2 Não, do 1 não Mas do 2 tem Warhammer 2, do 3 Que você pode se basear lá para Entender como a faxa funciona Vendo e jogando Não sei se ajuda muito Porque eu não sou o melhor jogador do Warhammer Mas Você consegue ter uma noção De como usar as tropas Ver como elas são fortes Para que você usaria certas tropas Então super recomendo Às vezes você está jogando Uma campanha Por exemplo Sei lá Estou jogando de anões Se você tiver dois monitores Você pode colocar o jogo em uma E a campanha no outro E ficar vendo o que eu estou fazendo Enquanto você está jogando Ah, ele pegou a sua idade para isso Ah, ele recrutou isso Ah, vale a pena construir tal coisa Então É bom para você estudar Também tem alguns tutorialzinhos no YouTube Se você quiser ver Enquanto a interface de batalha A interface da campanha Talvez ajude alguma coisa Mas sempre leia tudo É o que eu recomendo Quando você começar a jogar Warhammer Leia tudo o que está na sua tela Porque vai te ensinar as mecânicas Como funciona Vai te mostrar os itens Que você está ganhando O que está acontecendo Na passagem de turno Tudo isso é muito importante Para você aprender a jogar Vai chegar um tempo Que você vai poder ignorar Tudo o que está acontecendo Na passagem de turno Ah, tá, já sei o que está acontecendo Isso aí não é importante Blá, blá, blá E deixa quieto Mas por enquanto Leia tudo Nossa, eu vou perder muita cidade Porra, Kart Vai começar tudo de novo A lustra inteira foi isso Eu atacava alguém Aí quando eu estava Para se destruir Alguém me atacava do outro lado E eu perdi um monte de cidade Que eu peguei Enquanto eu tive a facção Aqui é isso Todo mundo me olha Tanto de exército Tanto de exército Que esses elfos tem Mas agora eu vou trazer Aquele exército Que está na ilha Então vai ser dois exércitos Aqui atacando a lustra Nossa E com o sol Está meio difícil Era para ser três Mas o Jair morreu Tanto de exército Tanto de exército Agora eu vou atacar a Kitane Para tirar a cidade Da mão dele O Bretane também Se eu tivesse com mais de um exército Aqui ia ser mais fácil Mas é que eu tive que Dividir muito minhas tropas Esse é o problema Quando você está atacando Costas de várias regiões E com muitos inimigos Não tem como você ter poderio Para estar forte Em todas as frontas de batalha Mas no momento O que está me dando mais trabalho É a lustra Porque tem muita facção Atacando Aqui é uma só É só a facção Da fada feiticeira O Lua em vez de outra Aparece com o exército Mas não está tão preocupante Assim Do outro lado ali Era só o Mazdamundi Também lá no topo Mas na lustra Foi difícil Porque é Marcos Era Albrecht Scrook Hackart E aí E aí E aí E aí E aí Batata sumida Bom dia Nunca mais se juntou Os velhos mortais Aqui desse canal Arrumei uma cachorra Brabo E virei a exerção E aí Agora vai atacar Os velhos Agora estamos falando Não está fácil Amigos Arrumei uma cachorra Estrela E mantém E mantém Eu não sou mermaide Quanto você deve Soar do Mazdamundi? Cinco O problema é que Eu não sei agitar As outras três Deve estar no Vort Se canta aqui Provavelmente Nesse caso Temos algum Outro senhor Na fila Que eu posso utilizar Estou sinando Para as senhoras Ok Amém do Bobo Você voltou Todos mortos Aqui você tem Tropa viva Para pegar É o melhor lugar Para recrutar Seu exército De fato Tem um totem Que eu posso pegar Rexwatch E o Porto Salteador Faltei vários Totem Aqui Marechal Dá para continuar Atacando as ruínas Dos Skavings Aqui embaixo Que pegaram Praticamente tudo Sim Marechal Marechal Acredito Vamos aqui Para a sentinela Do Tempo Quanto mais cidades Eu tiro Deles É melhor Não tem nada Fogo de bola Fogo de bola Fogo de bola Fogo de forma Fogo de bola Fogo de bola Fogo de bola Fogo de bola Aqui agora A gente só está tensa Tá Poder resolver Automático Mas eu vou lutar Porque eu não Quero perder Tropa Só que está Tensa e dramática Vou ficar perdendo Tropa de graça Jack Mestre do Bombardeio Vamos atacar A Clareira do Rei Aqui Florestinha Lutar também Espera aí Nada vai parar É hora de atingir O Cattle Todas as caixas Estão chegando de novo Fica tranquilo Aspiral Ordem Todas as caixas Estão chegando Guardas profundeiras Aqui Né velho O Cattle O Cattle O Cattle O Cattle Lute Lute Estão chegando Febre Eu peguei a crescimento Mas estou sem dinheiro Para fazer isso agora Tem que fazer as batalhas Aí vai vir dinheiro No caixa O Mac Ele é o primeiro Então é o primeiro Que vai ter que lutar Mesmo Não é você Pude Não é você Não é você E você De novo Marsicanos Vamos lá atacar a Kitane, tirando as mãos da Bretonica contra o Tancredo do Eid de Queneles. Cachorrinho de madame. Vamos lá nos caras norsicanos. Tchau torre. Não! 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 Tem poucos segundos para sair daqui, gente. É, acabou. É, acabou. Ah! Eles estão desculpados pelos antigos! A gente tá desculpado. Não! Não! A gente tá desculpado. Eu toque de seus homens! Não! Que tal! Tem duas homens que moraram. Olha como eu cheguei Estou preparando o terreno Quase que eu peguei esse cara aqui Onde mais precisamos de meu canhão? Acho que aqui por enquanto em lugar nenhum Agora é com os morteiros para derrubar os arqueiros O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dois magos do céu aqui O som está bom já O que é isso? O que é isso? Isso que o que eles deveriam ser Que isso o que eles deveriam ser O que eles deveriam ser A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem vontade de brigar com o Tancredo, eu vim pra cá... Eu não gosto de brigar com o Tancredo, eu gosto de brigar... Eu não gosto de brigar, eu gosto de brigar... Ele vai dar uma arma pro frente ao mapa. É isso que eu vou fazer. Isso, eu vou fazer uma arma pro baixo. Man-eaters! Paios moradores! Onde está o inimigo? Aquele prazer de se vir para cá é não resistir Deus! O que? Meu Deus! Vamos! Muito bem! Ele acertou o Tire e o George! Você vai? O que? O que o inimigo? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu soube a dizer Carteia com os dados Carteia com seu coração Carvação Parceria com a nossa nossa história Vamos lá pegar esse monotão querido ai Carteia com a nossa história Vem a sua família Cuidado NOO Casteias A CIDADE NO BRASIL 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 Parece um zé grande desse aqui Vou tirar o apoio deles. Vou tirar o apoio deles. Você é incrível! Eu tenho a mão. Considera isso feito. Veja com isso! Eu vou cuidar dos homens! Brincel. Acknowledu. Muito bem! Falei-se em uma roda. Perde a levantação! Fecha a limpeza da volta! E toque seu corpo! Se derrubou! Veja para a luta! A CIDADE NO BRASIL